E aí, tá querendo sair daquela geladeira com degelo que só dá trabalho e trocar por uma geladeira Frost Free mais atualizada, com melhor distribuição do ar frio e economia de energia? Hoje preparamos um super top 3 com as melhores geladeiras Frost Free até R$ 2.000, então já se acomoda aí, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, você está no review custo-benefício. Ah, e caso você se interesse por algum dos modelos da lista, os links seguros estão aqui na descrição do vídeo, então bora para o top 3. Em terceiro lugar temos a geladeira Consul Frost Free CRB39 Facility. Essa geladeira é para você que quer praticidade e uma geladeira mais compacta. Ela tem 343 litros no total, sendo 295 litros de refrigerador e 47 litros no freezer. A geladeira Consul Frost Free CRB39 tem 1,70m de altura, 61,6cm de largura e 69,1cm de profundidade. Da nossa lista esse é o único modelo com somente uma porta, e por isso fica aí um ponto negativo, mas pela sua faixa de preço acaba valendo a pena se você não se importar com o fator duplex. Outro ponto negativo é o fato das suas prateleiras serem de grade e não de acrílico reforçado ou vidro temperado como as outras da nossa lista. Mas, mesmo sendo uma geladeira relativamente pequena, tem o seu espaço interno muito bem projetado e aproveitado, contando com porta-latas com capacidade para 6 latinhas, separador de garrafas, porta-ovos e gavetão de legumes transparente. Ela também agrada quando se fala em economia de energia. De acordo com o Inmetro, a geladeira tem o selo Procel A, ou seja, o máximo de eficiência energética. A geladeira Consul do Facility é a geladeira ideal para muitos perfis, por reunir funcionalidades procuradas pelo consumidor, há praticidade para espaços pequenos, somado a um preço muito competitivo. Atualmente ela sai por em média R$ 1.700 nas melhores lojas, e vale a pena dar uma olhada no link aqui da descrição para mais detalhes. Em segundo lugar temos a geladeira Consul Frost Free CRM39 Duplex. Essa geladeira é para você que quer mais durabilidade somada a uma geladeira melhor equipada, já que ela é duplex, o que ajuda na economia de energia, além de ser bonita e clean, deixando sua cozinha ainda mais elegante. Ela conta com 340 litros no total, sendo 268 litros de refrigerador e 72 litros no freezer. A geladeira Consul Frost Free CRM39 tem 1,69 m de altura, 62,1 cm de largura e 71,4 cm de profundidade. O ponto negativo fica no seu termostato, ele se encontra na parte interior da geladeira e não na parte exterior como alguns bons modelos da categoria. Ela conta com porta-garrafas, pés niveladores, gavetas para vegetais e frutas e suas prateleiras produção de vidro temperado, um super ponto positivo. Ela também agrada quando se fala em economia de energia, pois também conta com o selo Procel A chegando ao máximo da sua eficiência energética. Ainda que não possua muitos recursos extras, a geladeira CRM39 é uma ótima opção para famílias de até 4 pessoas que buscam por um eletrodoméstico eficaz, econômico e com excelente custo-benefício. Atualmente sua média de preço está em 2 mil nas melhores lojas, e vale a pena dar aquele que confere no link aqui da descrição para mais detalhes. Bora para o primeiro lugar? Lá encontramos ela, a Geladeira Continental Frost Free TC41. Essa geladeira é para você que quer praticidade, somada a uma geladeira melhor dividida, já que ela também é duplex, o que ajuda na economia de energia, além de ser melhor avaliada esteticamente. Uma informação bem relevante, esse modelo é fabricado pela Electrolux, ou seja, aumenta mais a sua confiabilidade, né? Ela conta com 370 litros no total, a maior da nossa lista, sendo 279 litros de refrigerador e 91 litros no freezer. A Geladeira Frost Free Continental TC41 tem 1,79 m de altura, 60 cm de largura e 70 cm de profundidade. Ela é equipada com porta-garrafas, porta-ovos, pés-niveladores, gavetas para vegetais e frutas, gaveta extra frio e suas prateleiras são de acrílico, um super ponto positivo quando comparamos com prateleiras de metal. E ó, ela também é econômica e vem com o selo Procel A, o bolso agradece quando a conta de luz chega, né? A Geladeira Continental Frost Free TC41 é uma ótima opção para famílias de até 5 pessoas, que buscam por um eletrodoméstico potente, eficaz e com excelente custo-benefício. Ela também tem sua média de preço girando por volta dos 2 mil nas melhores lojas e vale a pena dar aquele confere aqui no link para quem sabe chamá-la de sua. Finalizamos o nosso top 3 e se você pesquisa sobre geladeiras pode estar se perguntando, mas galera do review, cadê a Electrolux DC35A? Sim galera, essa geladeira também é muito boa e sai por em média R$ 1.700 nas melhores lojas e se enquadraria aqui no nosso top 3. Ela só não entrou nessa lista por um motivo, o fato de ter apenas 260 litros, um grande fator negativo. Ela é uma geladeira indicada para um solteiro ou solteira ou no máximo um casal. E pela faixa do top 3 ser até R$ 2 mil reais e a litragem ter um grande peso, preferimos deixar essa Electrolux de fora. Agora conta aí nos comentários, vale a pena algum desses modelos da lista na faixa dos R$ 2 mil? Ficou algum modelo de fora? Conta pra gente aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você irá economizar e receber os melhores revistas custo-benefício. Te vejo na próxima e tchau!